Olá, eu sou o Vinícius do Casal Partiu, infelizmente nosso tempo na Turquia terminou, então hoje a gente está indo para a Bulgária, a gente está indo para uma cidadezinha chamada Plovdiv, é a segunda maior cidade da Bulgária, depois a gente vai para a Sófia, e a gente escolheu ir de ônibus, porque de Istambul para Plovdiv são apenas 7 horas, e a gente pegou esse ônibus aqui que é bem confortável, bem tranquilo, é barato também, são 60 liras, dá mais ou menos uns 70 reais daqui para lá, e a gente agora fez a primeira parada do ônibus, os ônibus aqui na Turquia não tem banheiro, mas aí eles param de tempos em tempos, para o pessoal ir no banheiro e tal, e uma coisa interessante, no ônibus tem Wi-Fi, você tem uma pessoa que fica servindo dentro do ônibus, então serve água, serve chá, serve um bolinho, é bem confortável a viagem, e a gente está aqui no começo dessa viagem, daqui a pouco a gente está chegando lá na Bulgária. E aí 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 Essa primeira parte é na Turquia, e lá a estrada, de um modo geral, é um Pelo menos na nossa experiência e todas as viagens que a gente já fez lá que envolveu estrada, de um modo geral as estradas são muito boas, e inclusive em muitos casos tem três faixas ou duas faixas, no caso de Istambul até Edirne, que é a cidade que faz fronteira com a Bulgária com a Bulgária, todo o percurso foi um percurso que tinha pelo menos a estrada duplicada e a estrada muito boa, então a gente logo percebeu a diferença quando entrou na na Bulgária, que a gente vai ver mais tarde um pouquinho, porque as condições da estrada na Bulgária não são tão desenvolvidas quanto as condições da estrada na Turquia. Aqui que foi quando nós chegamos na fronteira, em Edirne, e daqui por diante o que vocês vão ver da estrada já é o trecho dentro da Bulgária, e aí tem algumas coisas que aconteceram na fronteira sobre as quais eu vou falar um pouco mais adiante. Música 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 Eu e a Pathy acabamos de chegar aqui na Bulgária, mais precisamente em Plovdiv. Plovdiv é a segunda maior cidade da Bulgária, a gente veio então de ônibus de Istambul para cá, e aí eu vou comentar algumas questões que aconteceram no caminho. Música 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 e tudo mais, depois ela vem trazendo os passaportes já devidamente carimbados com a nossa saída. O ônibus depois vai um pouquinho mais adiante, e aí lá tem uma parte que é como se fosse uma espécie de um shoppingzinho, e é onde tem o free shop. Então, mesmo sendo uma fronteira terrestre e tudo mais, tem uma parte de free shop também, e tem uma parte para você almoçar e assim por diante. E aí rolou um episódio interessante, que foi quando a gente estava saindo do ônibus, alguém que percebeu que a gente é turista e tudo mais, tentou dizer alguma coisa para a gente, e a Paty entendeu que ele quis dizer que era para a gente almoçar. Eu falei, ah, beleza, a Paty está estudando turco, então várias coisas ela entende e eu não entendo, então vamos embora, vamos almoçar. Então a gente foi para lá, e a gente entrou no lugar, foi lá, começou a pegar almoço e tudo mais, mas ficou um pouco com aquela pulga atrás da orelha, será que era para almoçar mesmo ou não, será que era para levar esse tempo todo aqui. Então a gente foi comer rapidinho e tudo mais, mas mesmo assim tomou algum tempo, e aí logo que terminou, foi no banheiro, depois que foi outro, eu falei para a Paty, vai indo logo lá para poder ver se o ônibus ainda está lá, porque a gente já estava preocupado se o ônibus iria ter partido ou não. E de fato a gente já estava atrasado, provavelmente não era para almoçar coisa nenhuma, o ônibus já estava lá esperando há um certo tempo, mas não estava esperando só a gente, tinha outras pessoas também que ele estava esperando. E aí a gente entrou, ficou dentro do ônibus, sentou, e outras pessoas não chegavam. E, bom, conclusão da história, teve gente que de fato, eu acho que duas meninas que eram orientais, eu acho que, não sei se eram do Japão ou se eram chinesas, mas acabaram ficando, porque os caras tentaram de tudo, tentaram localizar lá dentro, não conseguiram, e elas ficaram naquele lugar lá. O lugar é um pouco esquisito, porque é uma espécie de limbo, quer dizer, você já saiu da Turquia, você já está carimbado a sua saída, você não está em outro lugar ainda, então é uma fronteira, é um negócio meio esquisito assim, mas nada de mais assim, super civilizado. Na verdade, dali, qualquer pessoa pode pegar o próximo ônibus que vier, ou um táxi, ou um carro, e simplesmente seguir adiante pela fronteira. Bom, dali a gente passou para o outro posto, que é o posto agora já na entrada da Bulgária, isso são alguns metros que separam cada um, e aí o ônibus de novo parou, todo mundo desceu, foi até o guichê, fez uma filazinha, e aí cada um ia lá, mostrava o passaporte, mais ou menos, às vezes, a pessoa fez uma pergunta ou não, no nosso caso, o primeiro foi a parte, ele perguntou para onde estava indo, para a Bulgária, fiz o turismo, depois fui eu, ah, está junto com ela, estou, e aí, bom, carimbou os nossos dois passaportes, e a gente esperou um pouquinho mais na frente, depois o ônibus veio, pegou todos nós de novo, e a gente seguiu a viagem. E, até então, ficou essa confusão, será que essas pessoas que ficaram lá atrás, será que elas vão vir, não vão vir? Bom, elas não chegaram, então, foi bom a gente ter visto esse episódio, assim, também, porque a gente tem que ficar muito atento, a gente não viaja tanto assim de ônibus, a gente tem que ficar muito atento para, de vez em quando, né, quando tiver umas paradas dessas, a gente tem que, na verdade, perguntar, ter certeza, assim, quanto tempo vai ficar aqui, para não correr o risco de ficar lá, como aconteceu com as duas meninas lá. E, bom, depois aqui, já dentro da Bulgária, a primeira impressão, assim, do vilarejo, né, que a gente foi passando até chegar aqui, aliás, está tudo coberto de neve, né, nevou, assim, há alguns dias, então, está tudo muito branquinho e tudo mais, quase ninguém na rua, e, mas a percepção é que é tudo muito cinza, assim, os prédios que a gente viu pelo caminho, de um modo geral, foram bastante cinzas, aqui, em Plovdiv, também, até o momento, o que a gente vê ainda são construções bastante cinzentas, mas a gente ainda não explorou a cidade, então, não dá para falar muita coisa ainda. E agora, a gente, há pouco, chegou aqui, no nosso apartamento, que a gente alugou aqui, um apartamento muito legal, super barato, super legal, super bacana aqui na cidade, pelo Airbnb, como a gente faz normalmente, e tem uma coisa curiosa, assim, das diferenças culturais, né, na Bulgária, o gesto para você dizer que sim, alguma coisa, é o nosso gesto do não, e o gesto do não é assim, então, a gente logo percebeu isso, também constatou isso, porque, assim que a gente chegou aqui com o táxi, nosso anfitrião estava esperando lá embaixo, e o taxista perguntou alguma coisa para ele, provavelmente era do tipo, você está esperando eles e tudo mais, e o nosso anfitrião respondeu assim, que não, do nosso jeito de entender que é não, então, eu olhei e falei, não, não deve ser aqui, e aí o taxista virou para a gente e falou, é aqui, ou seja, aí começou já a confusão cultural, detalhezinhos interessantes, então, é isso, a gente vai também mostrar um pouquinho aqui do apartamento, até para vocês terem noção de como é que funciona essa questão dos apartamentos em que a gente fica, à medida que a gente vai viajando, esse aqui é um apartamento todo imobiliado, apartamento de locação temporada, a gente vai ficar aqui quatro noites, e, bom, então é isso, está começando aqui a nossa aventura na Bulgária. E aí, Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.